Eu fiquei transtornado, mano. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, cara, perdi, mano. Perdi, velho. Perdi. Por que eu perdi? Por que eu perdi, velho? Lógico, porque eu fiquei olhando pro cara. O que ele tá fazendo? Ele tá pensando no quê? E por dentro, assim... Tá ligado? Loucura, assim. Com uma raiva. O cara não... Como é que é perder por um milésimo? Pra casa e fala assim. É o trabalho de um ano inteiro. Eu também não sei perder, tá? Ah, mas bom competidor não sabe perder. É, não... Não sabe perder nem no Paroimpa. Então, essa é uma boa pra falar na internet também. E aí, se é bom perdedor, eu não sei perder, velho. Não sei. O que você vai perder? Pô, o mundo vai acabar, pô. Eu quero me matar, eu quero quebrar tudo. Fico bravo, choro. Não é? Cara, perder? Perder. Cara, eu não sei perder, cara. Não sei perder. Não sei perder. E... Cara, eu perdi uma prova... O mundo, literalmente, acabava. E hoje eu vejo... Cara, era só uns 100 metros de nada livre, cara. Não, minha vida acabou. Minha vida acabou. Não dá, desse jeito não vai dar. E raiva, raiva, raiva. E nessa hora, a gente vai de novo. Eu nunca pensei... Olha que louco isso. Eu nunca pensei em parar de nadar na minha vida, sabia? Nunca. Passou para a minha cabeça isso. O único momento que passou, eu encerrei minha carreira. Só fui uma vez. Então, eu já fiquei perdendo muitos campeonatos. Eu nunca falei... Ah, vou largar essa natação. Vou largar essa natação. Nunca pensei isso. Eu falava assim... Ah, que saco, desgraça. Não acredito. Vou treinar. Aí você foi... Vou treinar mais semestre que vem. Eu vou treinar mais semestre que vem. Me faltou treino. Me faltou treino. E eu estava já treinando muito. Eu falei... Vou treinar mais. Qual que é o jeito de treinar mais? Eu vou treinar mais. Eu quero muito mais. Eu preciso treinar. Porque eu estou com raiva. Porque eu sempre fui assim... Esse cara me venceu porque ele treinou mais que eu. Esse cara me venceu porque ele treinou mais que eu. Esse cara me venceu porque ele treinou mais que eu. Eu sempre coloquei a culpa no treino. Eu nunca coloquei a culpa no clima, no meu técnico, nas circunstâncias e no outro. Nunca. Nunca. Eu acho que essa obsessão é construída... Que foi construída por nós, principalmente, que somos esportistas. É construída, leva para você em todos os aspectos. Não adianta. Porque é uma construção de personalidade. É isso aí. Não saber perder não está ligado a uma questão moral e ética. Está ligado a uma questão de personalidade. É inadmissível para você a derrota. E não está ligado ao ego. Está ligado ao que você tem de valores dentro de ti. Sim. Sim. Você estava falando de uma competição que não soube perder. Lembrei de uma também. Eu vou para um campeonato brasileiro. Ganho com recorde. Duas semanas depois, eu tinha um campeonato paulista. Só que nesse campeonato brasileiro foram todos os meus adversários. Exceto um. que é um cara de Marília. Ele não foi? Não foi. E você venceu? Eu ganhei com recorde. Lá em... Pum. Duas semanas depois, eu chego no campeonato paulista. Porque às vezes tem esse negócio, né? Só que esse cara que é de Marília, ele não foi. Você é franco favorito? Não, eu cheguei para o cara. Exatamente. Cheguei para o cara. Brasileiro, pô. Cheguei para o cara. Os caras falaram, ah, Joelma deu muito no Brasileiro. Pô, eu falei, pô, foi legal, né? Mano, que tem passo. E tal, não sei se das quantas. Todo um parabéns, tapinha nas costas para aquele negócio todo. Eu todo... E esse cara que não foi? Você no estilo rock 3. Rock 3, né? Você lá, lá com o astre, o cara meteu tua foto na geladeira e falou assim, eu vou pegar esse cara. O cara não foi para o campeonato. Sabe que lá no fundinho, eu pensei assim, eu ganhei, mas será que se ele tivesse ido? Mas tá bom, ganhei. É meu. Cara, eu vou para o campeonato final. Eu já entro. O tempo que eu tinha feito já era recorde do campeonato. Rai a 4, Joel. E aí eu chego no... Tapinha nas costas, tal, aquele negócio todo. E tem um negócio chamado balizamento. Que é onde os nadadores ficam antes de nadar. E aí, cara, eu tô lá. Me preparado. Esse cara tava lá. E aí, mano, beleza, beleza, tal. E ele assim, quietão. Eu falei, tá bom. E aí, daqui a pouco, tá chegando perto para nadar, todo mundo ativado, ele quietão. Tá chegando muito perto para a gente entrar no deck da piscina, ele quietão. E eu falei... Aí eu comecei. Por que ele tá quieto? Alongar nada, nada. Ele tava sentado no meio da arquibancada com um puta sol na lomba dele, assim, ó. Sol, cara. Sol é regaça, puxa energia pra caramba. É, suga energia. Suga energia. E eu lá, cara, na sombrinha, pá, com óculos. Fui nadar. Eu tô na raia 4, ele tá na raia 6. As suas vacas... PEM! Comecei a nadar. Quando eu bato... Pá! Quando eu bato na parede, eu sou escrito... Ele... Ele gritando. Bateu o recorde. Eu fiquei transtornado, mano. Eu não sabia o que fazer. Eu falei... Cara, perdi, mano. Perdi, velho. Perdi. Por que eu perdi? Por que eu perdi, velho? Lógico, porque eu fiquei olhando pro cara. O que ele tá fazendo? Ele tá pensando no quê? Inspiração, velho. Sim, você começa a ter ódio do cara sem o menor motivo. O cara fez nada pra mim, velho. Eu fiquei insegundo. O cara não fez nada pra mim. Eu falei... Por que que... Ele secou. Secou. Nesse mesmo ano... Eu lembrei a mesma história. Entrei totalmente. Fiquei maluco. Completamente pirado. Não saí de casa. E aí, 22 semanas depois, eu fui pro mesmo campeonato. Eu simplesmente disputei oito provas. Oito provas? Oito. Ganhei as oito. Nossa. Oito medalhas de ouro. E por dentro, assim... Tá ligado? Loucura, assim. Com uma raiva... O cara no... Com a raiva que ele tava aquele dia. Oito provas. Com sangue no olho que ele tava aquele dia. Inclusive, eu tenho um quadro na minha casa com essas oito medalhas. Que elas representam... Pô, eu nunca falei isso, cara. Oito de oito é foda. Oito de oito. Eu nunca falei isso, cara. Caramba. Nunca falei isso. Inédito. Não, ganhava, batia recorde. E um monte de coisa. E ele competiu comigo também. Eu não dei nem chance. Uma atrás da outra. Quem tava no sol dessa vez era você. Mas a gente fala dessa questão até de alta performance. Tem a questão de se comparar. Tem gente que fala, não tem que se comparar com os outros. Só tem que se comparar. Como que você enxerga essa questão? Porque nos dois casos, vocês se compararam e meteram o ferro. Pois é, velho. Então, qual que é a hora de se comparar com você mesmo? Se comparar com outro? Quando eu entrei no mercado, vamos dizer assim, desenvolvimento pessoal, quero viver disso, quero performar a internet, eu comecei a ver muitas falas na internet. E que elas me fizeram repensar. E uma delas foi, não se compare com os outros. Quiser, não se compare com os outros. Eu falei, caraca, não se comparar com os outros? Mas não foi isso que eu vivi. A minha vida foi comparação com os outros. E aí eu comecei a refletir sobre isso e vi que a comparação só é ruim se você não souber fazê-la. Porque existe uma comparação que é referência. Por exemplo, 50 metros do lado do livro, final. Eu, Joel, Gustavo, Cielo, Fernando Scherer. Eu ficava fora do pódio, olhava, eu me comparava. O que eu não fiz aí? Isso é uma comparação referência. Eu acho ela positiva. Não, eu não acho. Quem acha, tem dúvida. Eu tenho certeza que ela é positiva. Quando que a comparação é ruim? É quando você se compara com a pessoa e você se rebaixa. E não quando você se compara com a pessoa e você encontra um espaço vazio. Você fala, cara, hum, tem um espaço vazio aqui pra mim. Aquilo é uma referência. Pô, os caras têm os primeiros 25 metros melhores do que o meu. Eu vivi isso no esporte. Quando eu entrei na internet pra divulgar, por exemplo, o meu trabalho, eu percebi muitos espaços vazios. Muitos, cara. Porque eu comecei a comparar e percebi muitos espaços vazios. Um deles foi, se eu não escolher o meu cliente, eu vou ser escolhido por ele. Esse foi o primeiro espaço vazio que eu falei. A partir de hoje, eu só quero falar de alta performance. Tá, pessoal? Quem aqui tiver com problemas que não são sobre alta performance, procurem outras pessoas. Por exemplo, se você tá com depressão, você precisa de um médico. Se você tá com problema de crenças limitantes, procure um especial. Eu quero quem aqui assume que é indisciplinado e que a culpa é sua e que quer ser treinado por mim. Aquilo foi um espaço vazio. E aí, essa palavra alta performance, ela não tinha uma ocupação, assim. Eu falei... Então, ali não entrou um empresário. Ali entrou um atleta. Porque eu olhei pro mercado, me comparei, vi onde eu tinha potencial e ocupei um espaço vazio. Isso eu aprendi com o esporte, meu. Caramba. Isso eu aprendi com o esporte. Aliás, cara, se eu ficar aqui te falando das coisas, é esporte, né? É esporte na veia. Contou ainda aí você junto aqui? Pois é. Nossa, não. Os caras que é atleta? Só aprendendo aqui. Você também viu um espaço vazio? Como que foi a entrada? O meu esporte é um esporte de comparação, Fábio. Olha lá, 100%. É um esporte de comparação. Então, toda vez que você sofre uma derrota, a tua primeira forma de pensar é aonde eu perdi e aonde eu preciso trabalhar pra isso. Espaço vazio. Encontrar espaços vazios dentro da sua especialidade faz de você um cara mais completo. O problema é que a gente quer a oportunidade dada pra que você, dentro do seu horário, dentro do seu expediente, você seja treinado. E eu nunca permiti isso. Eu sempre entreguei um pouco mais do meu tempo, fora o tempo que eu tinha que entregar a minha carga de trabalho, pra conseguir ocupar aqueles espaços vazios que tinham em mim ou no mercado, que me permitiriam conseguir crescer. Mas eu devo muito à escalada que eu tive dentro das empresas com cargos e salários que me permitiu ter condições financeiras pra empreender o meu primeiro negócio. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL